a coleção de algumas fotos, de alguns objetos. Então, surgiu o primeiro museu. O novo espaço, que era o antigo prédio da cooperativa agrária, antigo prédio administrativo, e lá, então, já com um acervo um pouco mais amplo, contando todo o percurso de uma forma um pouco mais completa, e, então, quando a Entrinhos completou 60 anos, coincidentemente, nós, então, fundamos essa estrutura, esse museu, que é o que nós temos hoje, na verdade, conservando todo o acervo que nós já tínhamos, ampliando um pouquinho a exposição, mas num formato, num layout, com uma identidade um pouquinho mais moderna, para que ele também fosse um pouco mais atrativo para os jovens e para a comunidade mais contemporânea. Então, esse museu de hoje nós temos desde 2012. O museu, desde o início, ele teve uma preocupação de se organizar para que a história da imigração dos Flávios do Danúbio no Brasil e no distrito de Entre Rios fosse compreendida. Então, o museu está organizado de forma cronológica. Então, ele inicia com o período da imigração dos Flávios do Danúbio, dessa comunidade germânica para o sudeste europeu, onde eles colonizaram as margens do Rio do Danúbio, na Hungria, na Croácia, na Sérvia e na Romênia, que era naquela época o Império Austro-Húngaro, depois para o período pós-guerra, depois o período que eles viveram na Áustria, o início aqui no Brasil e a vinda para o Brasil, como foi todo esse processo, até os dias atuais, contando um pouquinho do desenvolvimento, então, do distrito em cima do trabalho comunitário e das forças que uniram essa comunidade. Boa noite, pessoal. Que bom estarmos agora juntos aqui para podermos bater um papo, conversar com vocês um pouco sobre a disciplina de gestão de redes públicas e cooperação. E queria inicialmente parabenizá-los, porque eu estou vendo muitos colegas participando do fórum de debates, até instigando vocês, aqueles que não participaram, e chamando a atenção, porque faz parte da avaliação da disciplina a participação nesse fórum. E, quem sabe, daqui a pouco eu falo um pouco mais, mas, inicialmente, eu quero parabenizar os amigos, colegas, alunos que estão postando as suas opiniões, as suas avaliações, e mostra, com essa turma toda, o potencial de vocês, a preocupação com relação a esse potencial instrumento, podemos chamar assim, que são as redes, principalmente públicas, que faz parte do nosso curso, especificamente da disciplina, com relação à capacidade mesmo, à criatividade que os gestores públicos têm que ter para poder transformar a nossa sociedade. Eu acho importante, também, na disciplina, fora o aspecto formal, tanto de avaliação, como das unidades que nós estamos finalizando essa semana, é importante a... Quando eu falei de criatividade e a participação de vocês, é essa capacidade, nós, como seres humanos, e num curso especial deste de gestão pública, da nossa percepção da transformação, do poder de transformação, que é uma rede pública, de cooperação, ou redes de cooperação, e os seus parceiros podem ter para poder promover o desenvolvimento local, o desenvolvimento regional, e assim a sociedade perceber essa transformação e também no sentido de oferecer uma qualidade de vida melhor para o nosso povo. E eu penso que é importante, e eu vou fazer uma introdução para vocês do que que eu concluo em relação à disciplina, e vou trazer, porque uma novidade, talvez, para vocês, que é um cenário aqui, que penso que sempre vocês estão preocupados com isso, mas, num processo aqui de bate-papo, e no final podemos até tirar algumas dúvidas, abrir espaço para isso, no sentido da avaliação que vocês vão ter a partir do próximo sábado. Eu vou ser pontual, eu vou trabalhando, vocês vão ter oportunidade depois, não só hoje, mas depois, com a gravação da web, provavelmente vai estar disponível para vocês a partir de sexta-feira, e vocês vão poder revisar, e o que eu vou falar com vocês hoje vai ser em cima dessa avaliação. Quem aproveitar esse momento, seja agora anotando, percebendo o que que eu vou conversar com vocês, e depois também na gravação da web, vai ficar muito tranquilo com relação a participar da avaliação no final de semana. Mas eu queria concluir com vocês da importância e do desafio da implementação das redes públicas de cooperação. E aqui eu insisto com aquilo que até os colegas têm postado, com relação a essa importância, as estratégias que cada um pode ter, e aí é muito importante a participação da sociedade, e junto com isso, evidentemente, os gestores, que tendo essa percepção da necessidade que os recursos são escassos, a gente sabe disso, e por isso, pelos recursos serem escassos, a dificuldade de nós implementarmos com tranquilidade algumas políticas ou várias políticas para a melhoria da condição de vida da população, ela depende muito das ações, sejam voluntárias, sejam a partir de parcerias públicos-privadas, seja a partir da iniciativa privada, seja a partir somente do setor público, para poder dar conta disso. E muitas dessas ações precisam de recursos. Então, um desafio muito grande. e a criatividade do gestor, dos cidadãos para com isso, é muito importante. Eu falava no início dessa criatividade, sim, mas dessa percepção nossa de entendermos que, para nós queremos uma melhor ou menor desigualdade no nosso país, na nossa região, na nossa localidade, precisamos atuar fortemente a partir também dessas redes de cooperação. e sem o apoio dessas redes, chamadas de interorganizacionais, é assim que nesse momento colocamos, as demandas do próprio desenvolvimento podem ser anuladas, ou podem não acontecer, ou podem ter problemas. Haja vista não só essas necessidades todas que já falei com vocês, principalmente de recursos, mas também da participação mais efetiva e com eficácia de cada ator, de cada segmento, de cada parceiro, nesse processo, nessa construção desses arranjos, chamados arranjos interorganizacionais. E o entendimento das redes públicas de cooperação é fundamental. por que elas avançaram, por que estão avançando, tomara que isso continue avançando permanentemente, porque o cenário hoje, no Brasil, não é só no mundo, é muito diferente de poucos anos atrás, podemos dizer assim, há poucos anos atrás tivemos ações do governo muito mais intensas com relação, por exemplo, ao ambiente social. Mas em função de desajustes, em função de políticas equivocadas, ou mesmo em função de crises pontuais no mercado interno brasileiro e no mercado externo, o cenário mudou. E o ciclo social-econômico é assim. Ele tem momento que cresce e tem momento que cresce. e a sociedade tem que saber superar esses momentos. E estamos, quem sabe, num outro patamar de entendimento do papel, por exemplo, do setor público, que é muito e continua sendo muito importante para as políticas, principalmente sociais. Não só econômicas, mas também sociais, como culturais, como de acessibilidade, como de as pessoas carentes, e assim sucessivamente. Quantas ações, mesmo no fórum, quem participar, quem for lá, vai ver exemplos muito claros de colegas falando de várias ações no âmbito econômico, social, assistencial, a partir dessas ações das redes. E, além de entender, tivemos também a percepção de compreender e de verificar os elementos que constituem as redes. E, além dos elementos, como é, inclusive, a questão legal, a questão constitucional, as características das redes, como elas podem ser formadas, de que maneira elas são formadas, para que elas são formadas, qual é o objetivo final dessas redes de cooperação. E também é importante compreendermos o foco, quer dizer, o resultado objetivo disso tudo. Porque se não tivermos eficácia nas ações das redes, dos parceiros, isso vai, evidentemente, trazer problemas para tanto as instituições, os atores que estão participando, como também um sonho, um sonho que deixa de ser realizado com tantas pessoas necessitando e que se não tiver essa até boa vontade, essas condições do mercado até de poder participar mais efetivamente e eficazmente na construção de uma sociedade melhor, ficará muito difícil para nós atingirmos o objetivo de que? De qualidade, qualidade de vida, qualidade nas relações tanto econômicas, sociais e culturais, da ciência, da educação, da inovação, da tecnologia, enfim, das demandas do público, do público-alvo que a gente deseja atingir. Além disso, gestores públicos devem ter uma capacidade muito grande de lidar com essas demandas da sociedade. Isso eu acho muito importante. Gestores públicos, o curso tem essa finalidade. Eu penso que, claro, três semanas para a, 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 vamos dizer assim, a, toda a, a, o conteúdo que nós tivemos, ele, com certeza, não dá conta de tudo que é possível, mas também tivemos condições, ou estamos tendo condições de conhecer um pouco mais, não só o papel das redes, mas também o conceito, esses elementos que eu falei anteriormente, essa percepção do entendimento das redes públicas, o porquê da existência deles, ou delas, e a importância dessa interação, não só no sentido de arranjo, mas também no sentido de proporcionar aos parceiros envolvidos, aos entes envolvidos, aos órgãos, aos atores, uma, vamos dizer assim, não só um conhecimento, mas uma, vamos dizer assim, uma, uma vontade das pessoas que participam em melhorar efetivamente as condições sociais e econômicas do nosso povo. E não só disso, a participação também, entendendo os governos, de todos os parceiros, e num contexto extremamente, às vezes, desigual, ou mesmo competitivo que a gente tem, dependendo do setor do segmento ou das ações, determinadas ações que temos com relação aos objetivos, por exemplo, que queremos atingir no desenvolvimento dos trabalhos a partir dessas redes de cooperação. Quer dizer, eu queria apenas conversar com vocês nesse primeiro momento, nessa parte introditória, antes de falarmos mais especificamente da avaliação, mas é isso, é compreendermos que a disciplina consegue mostrar para nós essa importância. Qual o objetivo da formação das redes, não importa, e aí eu estou ampliando, não só pública como privada, claro que estamos mais na questão pública, trabalhando essa questão mais diretamente com vocês, mas é importante essa compreensão, essa importância e o desafio que nós temos a partir de agora como gestores, principalmente como gestores, em ter eficácia, procurar ser eficiente e mostrar a qualidade da questão das redes de cooperação. A Daiane está perguntando se poderia explicar melhor o conceito de desenvolvimento local, intersetorialidade e desenvolvimento local e sustentabilidade. isso aí faz parte que ela está nas questões que eu coloquei para vocês. Isso é amplo, até no livro-texto, na parte inicial, está muito claro a autora quando define isso. Até sugiro a você, posso explicar rapidamente isso, mas sugiro a vocês que se têm dúvida, a pesquisar e se orientar pelo livro-texto, que é o livro da disciplina da professora, autora, e que lá está muito claro esse papel do desenvolvimento local, da intersetorialidade e do desenvolvimento como um todo. Quer dizer, o que é isso? Pensar em desenvolvimento, sustentabilidade e aí essa intersetorialidade é porque a capacidade que a gente tem e falava aqui da questão das interorganizações, porque são organizações com objetivos muitas vezes comuns, para atingir um determinado objetivo dentro de determinadas ações. Por exemplo, os consórcios de saúde são órgãos, tanto público, principalmente público, para poder atuar no desenvolvimento tanto da saúde como no atendimento da saúde da população. A questão da sustentabilidade é a sobrevivência do processo como um todo por um longo período de tempo, por um período muito mais longo, pensando na questão econômica, pensando na questão social, pensando na questão política e isso traz a sustentabilidade até não só da organização ou das organizações para com as ações não só presentes mas futuras e para os cidadãos, para que eles possam ter essa realidade presente, mas que eles atuem ou compreendam que determinada rede, determinadas práticas são muito importantes para a sociedade e para o desenvolvimento da sociedade como um todo. E o desenvolvimento como um todo, quer dizer, nós não podemos pensar na própria natureza das redes se não pensarmos numa melhor qualidade de vida para as pessoas. A intenção é essa. Vamos resumir o desenvolvimento também nessa percepção de qualidade não só econômica, social, política, cultural, interrelacional das pessoas terem acesso com tranquilidade aos bens comuns, terem acesso a uma melhor qualidade nas suas condições tanto de vida como também profissional, quem sabe de emprego, essas relações todas fazem parte tanto do desenvolvimento de uma determinada localidade como também a questão da intersetorialidade que podem ser segmentos diferentes ou mesmo segmentos e podem até ser setores diferentes privado e público no mesmo objetivo e a questão da sustentabilidade pensando no futuro. Posso considerar o Josias as organizações do terceiro setor como sendo rede pública? Sim, dependendo de como eles estão atuando cooperação local eles são OSCIPs, ONGs, são ações evidentemente tem que verificar a questão legal da formação deles se eles têm por exemplo e eu posso eu vou falar isso daqui a pouco com uma determinada questão aqui para vocês que é a questão da como está formada a empresa o objetivo maior da empresa mas de uma forma geral o terceiro setor pode ser considerado como ações pontuais que podem representar dependendo de como eles estão se organizando porque rede o nome está dizendo é rede é um conglomerado de organismos públicos e privados para atingir um determinado objetivo e eu queria falar com vocês por exemplo aí dando alguns exemplos é importante vocês verificarem isso e por favor continue a perguntar rede de teia de aranha um exemplo claro de rede de teia de aranha é a internet internet é claramente conhecida como uma rede nesse ambiente de rede conhecida como rede nesse conceito de rede de teia de aranha uma outra questão importante as redes de prestação de serviços sociais como é que elas são estruturadas isso é muito importante as redes de prestação de serviços sociais sistêmicas de iniciativa privada não melhor estatal desculpe sistêmicas de iniciativa estatal de serviços consorciados e de iniciativa da sociedade isso é muito importante para o momento que vocês vão ter lá específico na avaliação de vocês outro conceito importante os movimentos sociais muito interessante que também são considerados como redes dependendo de como eles estão atuando são grupos ou indivíduos vinculados a determinadas ações e reivindicações está certo e que se articulam na mobilização de recursos na troca ou no intercâmbio de experiências e na participação política e de projetos coletivos isso são conceitos muito importantes para vocês e aqui eu estou mostrando para vocês a questão o conceito mais amplo de movimentos sociais uma outra questão muito importante dentro da disciplina é a questão do conceito de cidadão ou de cidadania melhor o que significa e como podemos compreender o que o significado de cidadania um conjunto de direitos que permite aos cidadãos participarem ativamente do governo e da sociedade é muito importante o conceito para nós para entendermos isso que eu falei há pouco com vocês da vamos dizer assim nossa participação como cidadãos na melhoria de qualidade de vida das pessoas então permite aos cidadãos são direitos que permitem cidadãos participar ativamente do governo e da sociedade é uma outra questão importante são os termos de parceria diferentemente por exemplo de termo de cooperação termo de contrato ou outros termos o que que é a importância do termo de parceria são cooperações por exemplo entre duas ou mais partes alternativa ao convênio chamado convênio tradicional convênio entre duas ou mais instituições e que realização de projetos por exemplo de OSCIP terceiro setor como o colega perguntou anteriormente e das três esferas do governo federal estadual e municipal então isso é uma alternativa ao convênio chamado termo de parceria realizado entre esses entes tanto federal estadual e municipal também o terceiro setor e a parceria pública privada em relação ou conceito ou as diferenças da PPP que é parceria pública e privada e de concessões a grande diferença é a remuneração entre a parceria pública e privada e a concessão a diferença básica é a remuneração do parceiro privado isso é a PPP em relação a concessão está certo isso é muito importante para o entendimento que vocês devem ter da 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 disciplina o juro césar você pode tecer comentários sobre os quatro possíveis tipos de descentralização é considerando a combinação destas duas variáveis recursos próprios e capacidade decisória aí uma questão importante o que que é o significado descentralização é exatamente você ter a capacidade e autonomia para tomar decisões na hora de você gestionar recursos ou outros recursos sejam financeiros ou não para a atividade de rede que é o que estamos conversando e quando fala recursos próprios você pode ter recursos próprios mas também pode não ter recursos próprios tem que ter alternativas a esses possíveis recursos que a rede ou o conglomerado o conglomerado de rede ou as empresas que participam desse conglomerado tem que ter essa criatividade para poder tocar determinado projeto e muitas vezes pode ser até voluntário ou através de outros fundos de recursos possíveis seja através de organismos também internacionais que é muito forte que atua no nosso país muito fortemente alguns países internacionais tem uma relação muito forte e isso é ainda desconhecido de muitos gestores públicos e também a questão da importância disso na descentralização porque se você até na tomada de decisão se você tem autonomia discute essa autonomia os gestores ou a rede funciona bem nessa autonomia cada um respeitando a sua individualidade cada um respeitando o seu mercado cada um respeitando o seu consumidor como é que isso fica vamos dizer assim de forma mais equilibrada quando essa autonomia ou essa tomada de decisão é bem vamos dizer assim equilibrada no sentido de proporcionar uma autonomia suficiente para que os gestores tenham qualidade na administração da rede e das organizações então a descentralização vem também para poder ajudar na verdade nessa tomada de decisão do próprio conglomerato e as parcerias para produção e inovação esse é outro ponto importante estão restritas a quem aos arranjos produtivos locais APL famoso APL Paraná tem diversos por exemplo APLs outras regiões do país também tem em maior ou menor grau então a questão voltada para produção e para inovação é específico dos arranjos produtivos locais Sueli então parceria não é considerada rede não 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 Sueli não não é isso parceria é com certeza PPP parceria público-privada a diferença é que em relação a concessão quando eu tenho uma concessão não não diretamente ou não está relacionado na concessão a questão da remuneração agora na parceria público-privada tem a remuneração pode ter o elemento remuneração mas isso faz parte de rede sim de cooperação também faz e as concessões são usadas para que as organizações as organizações na questão das concessões prestam serviços públicos ou realizam obras públicas e as permissões estão restritas a o que aos serviços públicos não privados então as concessões estão relacionadas aos serviços públicos e não aos serviços privados isso é fundamental para vocês compreenderem também no ambiente de parceria a Sueli levantou isso que também faz parte da PPP parceria pública-privada como também das concessões mas concessões estão relacionadas principalmente aos serviços públicos e na questão da sustentabilidade voltando para a pergunta primeira pergunta ou segunda pergunta as grandes dimensões da sustentabilidade e aí eu volto a falar o termo sustentabilidade no sentido de amplitude e de mais de médio e longo prazo qualidade de vida sobrevivência organizacional qualidade de vida para vamos assim as próximas gerações é o ambiente que volta que está relacionado a questão ambiental ao social a econômica a tecnológica a política e a institucional então esses são as principais dimensões em que se foca foca-se ou foca a questão da sustentabilidade e os atores que estão envolvidos em redes de cooperação principalmente no movimento de movimentos sociais o terceiro setor ONGs organizações populares associação de profissionais sindicatos e políticos esses são os principais atores que estão inseridos na categoria de cooperação de movimentos sociais para vocês verem a amplitude disso na questão da formação dessas redes e na questão da categoria de cooperação de produção e circulação produção os principais atores produção e circulação são os próprios agentes econômicos os produtores os fornecedores e os usuários os consumidores que nós chamamos aqui de usuários então os agentes econômicos os produtores os fornecedores e os usuários são os principais agentes que participam da categoria da rede de cooperação de produção e circulação um termo importante que eu acho para trazer para vocês são as organizações para públicas e o que elas significam organizações que o poder público intervém para públicas são organizações ou instituições onde o governo ou o poder público tem a capacidade de intervenção isso também tem um conceito muito importante para o entendimento do que é uma organização para pública é a questão da 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 dos recursos por exemplo para fiscais o que são esses recursos e qual é a natureza deles eles para fiscais tem a mesma relação como um tributo ou similar ao de tributo é contribuições que podem ser chamadas de compulsórias determinadas por lei arrecadadas pelo poder público mas diretamente pela entidade beneficiária esse é o ponto final importante diretamente arrecadada pela entidade beneficiária e isso é é estratégico para o entendimento dos recursos para fiscais então eles têm uma natureza de de tributo certo é e a administração direta é composta pelo poder central federal estadual municipal e os ministérios e as suas respectivas secretarias então o ambiente da administração direta ligada ao poder público está o poder central o governo central que envolve o federal o estadual e o municipal e as suas secretarias isso é a vamos dizer assim a formatação organizacional da chamada administração direta outra questão muito importante é com relação é é eu faço uma relação com o o livro texto da disciplina que é o termo gestão de redes públicas e o que que é importante de entender vocês entenderem o significado de gestão de redes públicas o termo gestão tem uma relação direta com a administração isso é clássico no ambiente até não só prático como acadêmico é sinônimo de administração é tem um um princípio um conjunto de princípios que o objetivo maior é ordenar os fatores de produção controlar também a sua produtividade e a sua eficiência então de uma forma geral a administração leva no seu no seu dia a dia o conceito de gestão e a amplitude dessa gestão ou mesmo da administração está relacionado com os fatores de produção controlando a produtividade e a sua eficiência uma outra questão que eu acho importante trazendo para vocês é o termo coopetição o significado disso é relação de cooperação entre concorrentes para atingir o objetivo comum então relação de cooperação entre concorrentes para atingir o objetivo comum então voltando ao conceito maior de rede que nós estamos conversando desde o início a importância que vocês têm que ver e até complementando a parceria como a colega perguntou como é que é ampla ela pode ser pública pode ser privada pode ser terceiro setor pode ser de outros fundações outros organismos e que tenham e que podem até ser competitivas mas que em determinado momento procuram atingir determinados objetivos que evidentemente vão trazer maiores benefícios tanto para a rede como as instituições envolvidas como para a sociedade como um todo o senai é outro conceito importante e aqui uma definição interessante percebendo essa rede que é denominada como rede rede do senai e atua em que campo no campo da produção e da circulação e em associação com a rede nacional de certificação de produtos o Inmetro então o senai serviço nacional da indústria era uma rede que atua no campo da produção e da circulação e está associada também a rede nacional de certificação ligada ao instituto de metrologia o Inmetro voltando aqui a questão do desenvolvimento local como foi até uma questão no início colocada por um colega é é um processo interno registrado desenvolvimento local não é regional não é nacional é local é um processo interno em pequenas unidades territoriais ou mesmo agrupamentos humanos qual é o objetivo promover o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da população então um conceito importante para desenvolvimento local a questão econômica e a questão do desenvolvimento humano penso que claro é um conceito bastante é pontual mas temos que pensar que também ele pode ser mais abrangente por mais que seja local e falou do humano falou do econômico mas podemos ampliar isso para o social sim que está envolvido para o político para o institucional para as organizações mas em termos de conceito e relacionado com esse momento da disciplina e com o livro texto esse conceito é importante para o desenvolvimento com esse objetivo desenvolvimento econômico e a questão da qualidade de vida das pessoas isso é muito importante e a descentralização outro conceito que acabamos de conversar um pouco sobre isso o colega levantou que tipo é como é que podemos definir melhor isso a questão da centralização é um organismo central que detém algumas capacidades aí falando decisórias capacidade decisórias ou mesmo recursos para garantir que as ações das unidades descentralizadas aquele momento que eu falei para vocês tem um poder central mas tem autonomia das demais unidades unidades descentralizadas se processa de forma integrada e alinhada aos objetivos superiores então você tem um poder central que determina e a partir de ações ou de objetivos descentraliza as ações para o bom andamento das instituições parceiras mas todas elas respondem a esse organismo central e que esse organismo central é vamos dizer assim tem no seu no seu na sua própria organização os recursos os principais recursos e também é quem toma as principais decisões com relação ao melhor andamento das organizações que fazem parte do ambiente de rede ali formada né e o termo holística o significado do termo holística holística é pensar no todo aqui a preferência pelo todo é de uma forma como às vezes falamos de sistêmico podemos também falar da parte sistêmica é pensar a instituição de uma forma global todas as suas áreas trabalhando para um objetivo comum um sistema completo e não de forma separada holística não pode se pensar essa definição do termo holística como é pensar por exemplo a área econômica é tem mais importância que a área de recursos humanos ou da área humana ou da área cultural ou da área política ou da área da governabilidade então isso é muito importante para que vocês colegas entendam é não só esse termo holística mas também é o porquê desse termo é ser importante no ambiente é da nossa da nossa disciplina eu estou nesse momento finalizando essa parte e fico aqui à vontade para de repente os colegas é quiserem ainda tem um tempinho parece para poder algumas perguntas é responder né algumas perguntas mas no geral isso que eu trouxe para vocês apesar de metódico e um pouco formal nesse ambiente aqui do de vários conceitos esses são é algumas ou das principais questões que nós vamos trabalhar na avaliação então eu volto a a a a colocar para vocês como orientação que não só hoje mas também na 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 gravação na web a partir de sexta-feira vocês possam é observar isso tudo que eu estou conversando com vocês e prestar atenção eu não trouxe todos os conceitos mas o que que eu sugiro para vocês que vocês é deem uma boa estudada no livro texto não mas agora na 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 nos vídeos ou mesmo nas unidades separadamente mas sim no livro texto ou mesmo no e-book o livro texto é o principal a leitura para vocês dos conceitos das afirmações das vamos dizer assim é é é do conhecimento que vocês tem que ter global é é das questões que estarei apresentando para vocês para o sucesso evidentemente com certeza vocês terão na na questão da avaliação pois é eu poderia comentar sobre a prova discursiva objetiva prova é objetiva só objetiva questões objetivas e relacionado com tudo isso que eu acabei de falar com vocês grande parte do que vai cair na prova foi o que eu falei com vocês aqui agora os vários conceitos as várias afirmativas os vários conhecimentos essa tirando a parte introdutória que eu fiz na disciplina no segundo momento da web de hoje é aquilo que eu estou efetivamente me propondo e penso que se vocês observarem bem e prestarem atenção no que eu falei nesses poucos minutos vocês vão com certeza ter sucesso na na avaliação agora é importante porque nem tudo deu tempo para falar para vocês que vocês também observem e leem e uma boa leitura no livro texto é isso é fundamental para vocês compreenderem o que que a autora e nós propusemos nesse momento para vocês isso eu acho muito 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 importante para o sucesso de cada um de vocês se vocês não tiverem mais nenhum questionamento eu fico à disposição nesse momento vou me despedir de vocês que vocês tenham uma avaliação ótima um bom final de semana uma boa final de estudos da disciplina e que vocês possam com certeza ter sucesso como gestores públicos um grande abraço 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 um grande abraço